Olá amigos, estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Estou aqui com dois amigos, parceiros de trabalho, de negócios, que estão no mercado desde o comecinho da internet também. Leandro e Felipe, mais conhecidos como Bazon e Leandrinha. Pô, olhei hoje aqui, mas você não é da PIC e você é de Rode e agora estão com a mesma camiseta. O que vocês estão fazendo aqui com a mesma camiseta? Depois a gente fala um pouco de SEO, que é o foco da nossa entrevista aqui. A gente veio cantar, né cara? A gente fez uma dupla aí. É verdade, cara? Vou embora mais cedo. Bom, a gente em primeira mão aqui no fórum, a gente está lançando um produto chamado WPSO Boost. O que é que vem a ser isso? É uma consultoria premium de SEO para WordPress e e-commerce. O que é que acontece muito comigo, que sou uma produtora web? Eu cubro um dos pilares do SEO, que é a tecnologia. Mas não cubro os outros três, que são ainda mais importantes. Que é autoridade, conteúdo e UX. Com a agência, ela cobre muito bem esses três. UX, autoridade, conteúdo, mas peca por N fatores com a tecnologia. Ou por falta de expertise, de implementação e tudo. Então a gente lançou um produto que é uma consultoria, que a gente garante esses quatro pilares. E principalmente a conquista de link build, que faz ranquear bem. E a questão da implementação técnica, que a gente garante. Muito bom. Mas você que veio de agência, sua carreira foi construída em agência. Você sentia isso antes, essa parte técnica? Ou deixava passar e ia fazendo mais ou menos ali? É, sempre foi uma preocupação nossa, né Flávio, a parte técnica. Então a gente sempre fez uma análise muito profunda, mas na hora de implementar era grande dificuldade. Uma, pela limitação que a gente tem na agência de mão de obra, para fazer as implementações. A gente sempre procura ter uma equipe dedicada, mas isso acaba não sendo o melhor, porque a gente não é o especialista na parte técnica. E quando a gente leva a análise técnica para o cliente, acaba não sendo implementado, porque acaba nunca sendo a prioridade as implementações técnicas voltadas para o SEO. Sempre tem uma coisinha na frente. E é isso que o WPSO Boost quer solucionar. A gente traz um SEO de ponta a ponta. Não existe essa mais, ah, não dá para implementar. Ah, a gente não consegue conquistar link. É difícil ainda de conquistar link? Com certeza, mas a gente traz uma abordagem nova para o mercado, que é o que a gente fala, a produção de conteúdo com valor editorial. Fazer, não é simplesmente conquistar o link, sim construir marca. Trazer valor para o mercado, trazer valor para a audiência e produzir um conteúdo que faz sentido para a marca. E a partir daí a gente acaba trazendo, conquistando o link de uma maneira natural, com uma abordagem mais técnica, podemos dizer assim. Muito bom. Eu tenho uma experiência de conhecer algumas empresas, grandes empresas até, que contratam o serviço de SEO com duas empresas. Uma mais técnica e outra de conteúdo. Uma empresa só de conteúdo para cuidar do conteúdo e outra com a parte técnica. Mas dentro da própria empresa, eles têm equipes diferentes para falar com essas agências, vamos dizer assim, diferentes. Então a parte de tecnologia da empresa fala com a agência de tecnologia e a de conteúdo, com o conteúdo. Na hora de juntar isso, vira uma bagunça. Como se vocês pretendem resolver esse problema dentro da empresa. Porque algumas vezes são dois apartamentos. Vocês vão falar com dois apartamentos, concentra tudo isso no marketing. Como que funciona a parte do outro lado, a parte do cliente. Olha, então a ideia é resolver esse grande problema que as empresas têm. Então a RedHog vai ser a interface do produto e qualquer implementação técnica que eles precisarem, eles demandam para a gente que tenha um canal especializado para atuar com as questões de SEO. Principalmente para resolver essa questão. Ah, não tem como. Tem como sim. Vai ser feito. E com essa interface resolve todo esse problema. Não tem que ter N empresas. Não tem que dificultar. Então a gente vai facilitar todo esse processo como um todo. Fantástico, fantástico. A gente conversou, fez uma reunião uma ou duas semanas atrás sobre acessibilidade. Estamos transformando o site do Digitalks agora em acessível para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência consiga entrar no site, consiga comprar ingresso, consiga consumir o conteúdo como qualquer outra pessoa. E como vocês vêm encaixando esse serviço de tornar o site acessível enquanto está pensando no SEO do cliente? Primeiro, antes de falar do SEO, que eu vou deixar o Bazon fazer essa abordagem, eu acho que a gente está indo para uma questão um pouco mais humana. Acho que a gente está indo um pouco mais além. No Brasil são mais de 40 milhões de pessoas com deficiências. E essas pessoas são esquecidas, são abandonadas e têm muita dificuldade em fazer uma coisa que todos nós fazemos muito e todos os dias, que é navegar na internet. Então a gente bateu aquele papo que você mencionou de como tornar, como resolver os problemas de acessibilidade para que os cegos possam navegar, para que as pessoas com dificuldades motora possam utilizar o site sem muita dificuldade. E pelo pouco que nós já percebemos, é algo extremamente simples e fácil de ser feito. Mas graças a Deus todos nós temos dois braços, a gente enxerga, tem tudo. É algo que a gente não dá atenção, a gente releva. Não falta técnica, né? Falta mindset. Falta mindset. Falta mindset. Pensar globalmente, né? Pensar o desenho global das coisas. Exato. E aí o lado bom da coisa é que a gente tem um lado mais humano para o desenvolvimento. A gente aborda 40 milhões de pessoas que não são abordadas, gera mais negócio, né? E consequentemente impacta muito positivamente no SEO. Do ponto de vista do SEO, Flávio, não é um fator de ranqueamento, como todo mundo acha. Não é acha. Eles acham, poxa, o Google olha para isso, então quer dizer que é um fator de ranqueamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas ferramentas novas de análise que o Google lançou, uma delas o Lighthouse, que ela faz uma análise de acessibilidade. Então ela dá uma pontuação de 0 a 100 para o seu site em termos de acessibilidade. O que ele está procurando? Contraste, listas ordenadas, a otimização das imagens feita de maneira correta, descrevendo a imagem, não simplesmente implementando palavras-chave, como todo mundo acha que é. Vou otimizar a imagem, vou colocar a palavra-chave que eu estou otimizando a página e acabou. Não, está errado. Isso não se faz mais. Você tem que descrever a imagem. Posso dar um parênteses só e dar um exemplo disso, de imagem que a gente viu na reunião com o pessoal da Web para Todos, o movimento Web para Todos, ensinou muito para a gente, inclusive, que às vezes você tem lá cadeira de madeira. Então as palavras são lá, cadeira de madeira. Mas imagina uma pessoa que não enxerga. Ele quer saber como é essa cadeira, que cor que é a cadeira, que tamanho que é. Enfim, então é uma descrição um pouco mais detalhada, que às vezes é tão rápido fazer quanto escrever a cadeira de madeira. Eu gosto de usar muito o exemplo da Coca-Cola. Não sei se vocês já viram as postagens que eles fazem. A hashtag para cego ver. E aí eles descrevem a latinha de Coca-Cola transpirando com fundo, pessoas alegres. Então eles procuram descrever a imagem do post para ajudar o cego. E é isso que a gente tem que fazer com imagens. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto de uma grande empresa de cosméticos aqui do Brasil, quando eles estavam lançando o novo e-commerce deles. E tiveram uma preocupação muito grande, não só com a questão da linguagem de libras, de sinais, mas também com a acessibilidade no código, tornar o site mais acessível. O Google mesmo tem um projeto chamado Google Accessibility. Já está há anos no ar e ele tem muita dica ali, muitas sugestões de o que você pode fazer para deixar o seu site acessível. E por experiência, a gente tem visto que quando a gente melhora isso, a gente tem uma melhora de experiência do usuário, a gente aumenta a retenção, a gente aumenta o engajamento. Não dá para saber se essa pessoa é ou não deficiente, mas a gente já começa a notar até melhoras na performance orgânica do site, quando a gente dá uma atenção maior para a acessibilidade. Perfeito. A Prefeitura de São Paulo lançou esse ano, existe uma lei, já é lei que os sites têm que ser acessíveis, é uma obrigação de todo o estabelecimento comercial físico e também na internet, não podia fugir disso. E a Prefeitura de São Paulo lançou esse ano para incentivar, não só para montar, mas para incentivar mesmo com que as empresas tornem os sites acessíveis um selo, chama selo de acessibilidade digital. Dá para entrar no site da Secretaria da pessoa com deficiência, conhecer o celular, entender quais são os padrões que o seu site tem que cumprir e depois contratar empresas como a de vocês. Por exemplo, vocês fazem esse serviço? Por exemplo, de deixar o site acessível e para, inclusive, as empresas ganharem esse selo dentro do site deles? Tem uma série de implementações que a gente já faz por padrão, mas tem alguns outros que a gente percebeu na consultoria que a gente deixa de fazer e que é tão simples quanto. Então, o que a gente está pensando como que a gente melhora os nossos processos para garantir que, assim como a gente dá uma atenção para SEO, para performance, para segurança, a gente tem que passar a dar atenção também para a acessibilidade. A implementação técnica, o que me preocupa um pouco é que todos os órgãos, como a Prefeitura de São Paulo, ela vai exigir um menino de 95 pontos. Isso. Por cento, né? Só que você tem um Lighthouse, tem esse validador, tem mais uns outros dois ou três. Cada um tem abordagens comuns e tem alguma coisa específica. Então, a gente tem que definir também qual ferramenta de análise que a gente vai adotar, porque elas têm critérios diferentes. Tem a questão do falso positivo, que às vezes essas ferramentas detectam uma coisa e não é. Então, tem que vir uma interpretação humana. E tem um terceiro ponto, que é o que a gente está estudando também, como a gente está trazendo o desenvolvimento headless para vários projetos já aqui no Brasil. E dando uma de spoiler, é algo que a gente vai abordar no Digitalks EXP. Bacana. A questão do headless, que é algo extremamente novo. E a acessibilidade, como ela se envolve em projetos headless. Então, é algo que a gente está estudando também para ter uma abordagem muito melhor para as implementações técnicas. Muito bom. Muito legal. É um prazer estar com vocês aqui. Foi muito bacana o papo. É rápido, é rápido porque vai para a TV Digitalks e tem pouco tempo ali, mas convido vocês para voltarem para mais vídeos aqui e mais conteúdo que sempre agrega muito aos nossos leitores e nossa audiência. Com o maior prazer. Valeu, obrigado. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018. Grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto